E olha, já traz hoje pra você que nem mesmo, nem mesmo os profissionais que estão nas ruas diariamente pra garantir a nossa segurança estão livres da violência. A gente lamenta muito ter que informar aqui que policiais correm-se em risco ao tentar proteger a sociedade. E foi isso que aconteceu com o cabo da polícia militar na Estrada da Alegria, zona sul da capital. A Poliel Gomes estava acompanhada do cunhado quando teve de reduzir a velocidade para passar por um buraco na estrada, próximo a um sítio da região. Foi nesse exato momento que quatro criminosos armados saíram de um matagal para tentar roubar as vítimas. Mas o cabo da PM, que é preparado pra enfrentar esse tipo de situação, sacou a arma e então começou uma troca de tiros. Nesse caso, quem saiu ferido, infelizmente, foi o Apoliel. Ele pegou um tiro de raspão na cabeça e o cunhado levou um tiro no ombro. O PM foi encaminhado ao Hospital de Urgência de Teresina e passa bem. Não há informações sobre o estado de saúde da outra vítima. A polícia iniciou diligências pra pegar esses assaltantes. Resultado, três homens foram encaminhados ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa para prestar esclarecimentos. Um deles já foi liberado e os outros aguardam a audiência de custódia. Mais informações a partir de agora com o nosso repórter das madrugadas, o Ponto 50, na tela do Balanço Geral Manhã. Três jovens foram encaminhados para a delegacia de homicídio e proteção à Pessoa. Suspeitos de terem tentado contra a vida de um cabo da polícia militar e o seu cunhado. Fato este ocorrido na Estrada da Alegria, na Estrada da Alegria, na Estrada de Teresina. Segundo os relatos, o militar e o seu parente estariam transitando lá pela avenida quando tiveram que reduzir para passar em um buraco. Neste momento, pelo menos quatro elementos teriam saído da região de mata e abordado os dois cidadãos. Neste momento, o militar saca de sua arma e há uma troca de tiros entre os envolvidos. O militar foi alvejado de raspão na cabeça e o seu cunhado no ombro. Ele estava de carro com a família e foi passar ali numa ruazinha na Estrada da Alegria, para ter uns buracos ali. Quando ele teve que reduzir para poder passar pelos buracos, aí foram abordados por esses três elementos e aí na tentativa ele sacou a arma e reagiu. Pegou um tiro de raspão no lado do olho, não afetou o olho. O cunhado dele que vinha também pegou um de raspão no ombro e aí ele possivelmente baleou um dos três. Estamos agora já procurando a identificação e a prisão dos três. Algumas horas se passaram e o desenrolado da investigação chegou a pelo menos três homens, todos eles encaminhados para a delegacia de homicídios. E aqui, uma situação onde um deles acabou sendo ainda liberado na própria delegacia. Conversamos com um advogado de defesa, que passou detalhes em relação à situação dos outros dois homens que permanecem sob custódia do Estado para que, nesta manhã de quinta-feira, passe por audiência de custódia. Ainda está sendo investigado o caso pela DHPP. Dos três envolvidos, um já foi liberado por não ter participação alguma. E sobre o meu cliente, ele nega todas as acusações, nunca foi preso antes. Isso é bom deixar mencionado. E nós vamos provar a inocência dele durante a fase processual. Ele tem provas, estava com a irmã dele, passou a tarde com ele. No momento da abordagem, ele estava indo para a casa da namorada. E é mais uma que você acompanha pela agência do Repórter.50, para a TV Antena 10. E a ação rápida da polícia. A polícia efetuou as prisões porque existem indícios claros de participação. É claro que a investigação, ela está em andamento. Ela está em andamento para realmente averiguar se são esses indivíduos que foram presos. Agora você observa como o cidadão, não só a polícia, mas o cidadão como um todo, que a polícia também é cidadã, está, gente, em perigo. É isso que a gente observa. Uma simples trajetória pode ser interceptada por criminosos. Você frear para não cair num buraco pode te levar a ser vítima de uma ação criminosa. Essa é a realidade que nós temos hoje nessa cidade, nesse estado, nesse país. Os criminosos, eles estão apostos de olhos em tudo o que acontece. para tentar lucrar de alguma forma. É trazer prejuízos ao cidadão. Veja bem. Poderia ser qualquer pessoa. Foi esse policial, Apoliel. Estava ali no carro, tranquilo, naquela região, já algo da rotina. Foi frear para não cair dentro de um buraco. Os criminosos atacaram. Atacaram ele, policial armado, efetuou os disparos. Existe esse indício de que talvez um desses criminosos tenha sido atingido por esses disparos. A polícia está investigando e está atrás deles. Esses aí foram presos. Agora é realmente colocá-los nessa cena de crime. E isso é feito com uma investigação. Ao longo do dia você vai ter mais detalhes. E aí